Boa tarde amigos, nós estamos de volta para transmitir a final da primeira divisão Diretamente do ginásio do Iagoia, são exatamente 15 para as 3 da tarde Mais uma vez uma grande disputa entre o Fábio e o Micael Nós estamos no primeiro set e aí o Fábio já abre o placar 1 a 0 Serviço do Micael, deu um belo drive 1 a 1 Fábio e o Micael que são jogadores que por muitas vezes disputaram finais de campeonatos Aqui no ginásio de Adóia e também de campeonatos mineiros Sempre jogos muito disputados e bastante equilibrados Apesar de serem jogadores com estilos de jogos diferentes Aí belo drive do Fábio, baixou o braço mas a partida está empatada 3 a 3 Belíssima bola do Fábio, muito efeito, 4 a 4 ponto Nossa, bela sequência Ponto para o Micael, 4 a 4 O que passou muito na devolução do Micael foi ponto do Fábio, 5 a 4 Fábio que escora bastante mas dessa vez não deu, está 5 a 5 Aí a bola que me calcou muito, nem ele entendeu Foi ponto para o Fábio, está 6 a 5 Puxou demais o Fábio também, a bola não passou, está 6 a 6, placar empatado nesse primeiro set Grande rally aí, mais um ponto para o Micael, 7 a 6 8 a 6 para o Micael Belas escoradas ali, Fábio sempre com um grande potencial ofensivo Placar por enquanto parcial 9 a 7 para o Micael E ele vai para o serviço, está colando, fez um belíssimo ponto ali, uma bela batida E tem os 7 points nesse primeiro set Consegue fechar o placar 11 a 7 Nesse primeiro set Hoje dia 7 de setembro De 2002 Vamos para o segundo set rapidamente Aí o Fábio, belíssima sequência, não deu defesa para o Micael Que faça o primeiro ponto nesse segundo set 1 a 0 Ele vai novamente para o serviço Sacou curtinho O Micael devolveu, ficou difícil para ele também 1 a 1 Nossa, belíssima bola do Fábio, lindo ponto 2 a 1 para ele Mais um ponto do Fábio, 3 a 1 Lembrando que concentração e técnicas são fundamentais para quem pratica com o engenho Qualquer registração é fatal e acaba sendo ponto para o adversário O segundo set está, como sempre, disputado O Fábio tem uma vantagem de 2 pontos e o Micael está 4 a 2 para ele Aí consegue o Micael bater uma bola de direita Faça o terceiro ponto Linda bola do Micael, ficou difícil para o Fábio, 4 a 4 Sequência bonita aí De bolas entre os adversários Como sempre, jogo muito equilibrado 6 a 4 Para o Micael Saque do Micael Sacou curtinho Aí a devolução para o Fábio ficou mais difícil A bola ficou longa Está 7 a 5 para o Micael Agora 8 a 5 O Micael fez um movimento, um drive, ficou longe, mas acabou sendo ponto O Fábio está 8 a 6, Micael, nesse segundo set O primeiro set foi vencido pelo Micael Clifford E aos pouquinhos o Fábio vai chegando, tentando empatar o placar Que está 8 a 7 para o Micael Agora nós Saque colocadíssimo no Fábio Faz o oitavo ponto Mais uma vez aí, com um belo ralinho Bola mais de fundo, mais fecundo do Micael Que mais uma vez tem um set point nesse segundo set Aí consegue fechar o segundo set por 11 a 8 Vamos então para o terceiro set Dessa que é a final da primeira divisão Bola sempre bastante veloz Com o efeito desses jogadores que são sempre os destaques Nos campeonatos realizados em Belo Horizonte e em Minas Gerais Está aí, dois a dois, nesse terceiro set promete muito Quem sabe o Fábio não consegue reverter o placar a seu favor e a gente ir para o quarto set Belo ralinho Mas o Micael forçou demais, bateu com muita força Acabou isolando Foi o ponto do Fábio, 4 a 2 No cabelo Sempre bolas com muito efeito Acabou mandando para fora Micael faz seu terceiro ponto Está 4 a 3 para o Fábio 5 a 3 agora Micael vai para o saque Acabou curto Depois mandou um torpedo Tem um ponto para ele Está 5 a 4 do Fábio O Fábio não conseguiu devolver A bola ficou na rede Não acreditou Está 5 a 5 Nossa Que drive foi esse Fortíssimo Torpedo do Micael 6 a 5 Mas o Fábio não fica atrás não Consegue empatar o placar Está 6 a 6 Mandou um drive ali na direita do Fábio Impressionante 7 a 6 para o Micael Nossa O que é isso? 8 a 6 Empolgou agora Grande bola do Micael Passou o nono ponto na partida Está 9 a 6 Aí Que pena Fábio mandou para fora O Micael tem Um match point Nesse terceiro set Vamos ver se ele perde Nossa Jogou muito Belíssima partida Grande final Grande vibração Aí do atleta Parabéns aos jogadores Belíssima final Mais uma vez Tchau Tchau